Pois é, Madeu, a Agência Internacional de Energia tem sede na França. Esse relatório foi divulgado sobre esse crescimento das energias limpas e principalmente do investimento em energia limpa. E o relatório cita, Madeu, na verdade, o relatório destaca que a grande estrela é a energia solar. O investimento mundial em energia solar deverá ultrapassar pela primeira vez este ano os gastos com a extração de petróleo, de acordo com o relatório divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia, a AIE. O investimento anual em energia renovável aumentou 25% desde 2021, em comparação com o aumento de 15% nos combustíveis fósseis. O documento mostra que os investimentos em tecnologias neutras, em emissões de carbono, devem totalizar este ano 1,7 trilhão de dólares contra 1 trilhão para petróleo, gás e carvão. Ou seja, para cada dólar investido em combustíveis fósseis, cerca de 1,7 dólar vai para a energia limpa. Há cinco anos, a proporção era de 1 para 1. As energias consideradas limpas incluem as renováveis, como solar e eólica, além da nuclear, bombas de calor ou baterias de carros elétricos. O relatório da agência, com sede em Paris, aponta que 90% do investimento global na produção de eletricidade é agora dominado por tecnologias de baixo carbono. O documento destaca a solar como a grande estrela e afirma que, em 2023, os gastos com esse tipo de energia devem atingir mais de 1 bilhão de dólares por dia. A tendência foi reforçada com o impacto da guerra na Ucrânia sobre o preço das energias fósseis e pelas medidas de apoio às energias renováveis na União Europeia, China e Estados Unidos. Mas, apesar do avanço geral no setor, a Agência Internacional de Energia alerta para o desequilíbrio no processo, amplamente concentrado na China e nos países de economias avançadas. O documento mostra que há sinais de progresso no Brasil, na Índia e Oriente Médio, mas que, em outras regiões, os investimentos em energias limpas são poucos ou inexistentes. Para a agência, a ironia é que alguns dos lugares mais ensolarados do mundo têm os níveis mais baixos de investimento solar. Pois é, e aí eles pediram cooperação da comunidade internacional para mudar esse quadro aí, desse pouco, desse baixíssimo investimento em energia solar justamente nas regiões em que tem mais sol por ano. Amadeu? Nós aqui, por exemplo, estamos fazendo a lição de casa. No solar, eu já falei, o nosso mapa solarimétrico informa. O Piauí é filé, aliás, essa região nordeste toda. E nos ventos também, estamos indo de vento em popa, de vento em popa. Agora, por enquanto, o investimento é maior em energia renovável, mas a dependência ainda é do petróleo, Ari? Amadeu, e vai continuar sendo, inclusive com esse novo programa do governo federal, de estímulo à compra do carro popular novo, a nossa frota tende a voltar a crescer, porque ela estava estagnada, ela cresceu, teve um boom ali nos governos Lula e no governo Dilma, com a redução do IPI. Então, a gente vai continuar com essa dependência, sim, de combustível fóssil. Por quê? Porque o Brasil ainda tem muito mercado, ainda tem muito a crescer, e essa política do governo de deixar que a pessoa mais vulnerável tenha acesso ao transporte privado, ou seja, não priorizar o transporte público... O negócio de deixar, engraçado, não gostei, Ari, de deixar que o povo tenha acesso, o povo tem que ter, pô. É só por bacana que pode ter carro. Amadeu, Amadeu, só para completar, é porque outros países estão apostando no transporte coletivo, e eu estou falando que a política do governo Lula é de apostar, é de deixar que a pessoa tenha o direito de comprar o seu carro, e elas têm, concordo com você, eu mesmo tenho um carro, e sem ele eu não sei o que eu faria da minha rotina. A gente tem que ter, bonito. Amadeu, Ari... Agora, socorro, venha meu socorro. Eu não tenho carro em Viena, e eu não preciso de carro em Viena, porque o transporte público daqui é excelente. Entra governo e sai governo, eu não escuto o presidente, governo brasileiro falando em melhorar o transporte público, em fazer metrô, em melhorar a malha ferroviária, é só carro, 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 está indo contra a mão, Amadeu, está indo contra a mão. Teresina tem uma cidade que não capa mais de tanto carro. A cidade não acompanhou o desenvolvimento urbano. E mais carros? Por que não fala em metrô, em melhorar o transporte público? Como é que é o petróleo no mundo hoje, Renato? O petróleo é a base do mundo. Você para para imaginar que por mais que todo mundo queira ter um carro elétrico, mas aquele carro que você tem, você vai vender para alguém. Aquilo vai continuar a ser utilizado. Então, não tem como a gente ter esse pensamento. O Piauí, a gente estava falando aqui há pouco, tem o maior parque, veja só, o maior parque de painel solar da América Latina e o maior parque eólico do Brasil. Está dando exemplo para o país e tende a aumentar nisso. Mas sempre vai necessitar do diesel, da gasolina. Hoje, meu irmão, se não, vamos dizer aqui, parou o petróleo, parou o mundo. Fala, Renato. Parou o mundo, é verdade. Aí, nessa questão, a perspectiva de investimento, até porque... Eu estou falando que é do mundo, não é só ter resina, Piauí e Brasil, não. Não, a perspectiva de investimento, até porque as condições hoje, vou dar um exemplo. A gente fala da taxa de juros aí para comprar um veículo, mas se o veículo for híbrido ou elétrico, as condições de financiamento são bem melhores. Tu pode pegar uma linha de financiamento do Brasil e na caixa, que é metade do juros, menos da metade do juros, para financiar um carro totalmente elétrico. Tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque é incentivo. Então, o investimento também, ele é fruto desse incentivo. Se você não tiver disposição de incentivar, a gente vai sempre defender do posto. E o governo está incentivando. Fala, Renato. A Madeu, a energia limpa e os carros elétricos estão entre nós. São a realidade, a gente vê no nosso dia a dia. Espero que avance e que seja, sim, a principal matriz energética do mundo no futuro. Vamos lá. Eu espero... Eu não estarei vivo para ver isso, não, mas espero que a minha filha... Meus netos estejam... Você é muito... Não, eu sou realista. Me desculpem, mas eu sou realista. Eu não verei esse mundo, nem 50%... Rapaz, só eu estou quase a mesma idade, eu não estou com esse tipo de verbo. Eu tenho 58 anos de idade e eu não verei o mundo metade, metade. Olha só o que eu estou falando. Eu não verei o mundo metade, metade. Renovável e fóssil. Eu não verei. Não vai não, viu, João? Não vai não, a palavra está certa. Rapaz, você vai ficar com todos os outros. Hoje diz que o aumento de cheio nos combustíveis fósseis vai aumentar. Essa é a previsão da energia da Agência Internacional de Energia. Porque o mundo não vive sem energia. Não, é meu tempo, meu tempo, me desculpe. Vinícius Júnior, atualiza caso Vinícius Júnior, todos os que foram presos por atos racistas contra o Vinícius, pagaram fiança e estão soltos. A Justiça da Espanha, o Tribunal de Madrid, decidiu hoje dar liberdade, conceder liberdade provisória para os quatro jovens que foram presos, foram detidos na última terça-feira, suspeitos, detidos, acusados, de pendurar o boneco com a camisa do Vini Júnior na ponte, boneco enforcado na ponte, no começo do ano, em janeiro. Foram, receberam essa liberdade provisória com algumas condições. Eles não podem chegar perto do jogador brasileiro, eles não podem chegar perto do local em que ele treina, nem da concentração do time, do Real Madrid, muito menos, ele não pode chegar perto de nenhum estádio da Liga. Isso quatro horas antes e quatro horas depois de cada jogo. Os jovens têm entre 19 e 24 anos, foram acusados de crime contra a integridade moral e crime de ódio, porque assim que são enquadradas as ofensas racistas na Espanha. Os quatro detidos, dos quatro detidos, três são integrantes de grupos de torcedores radicais. De acordo com o Tribunal de Madrid, eles permaneceram calados durante a audiência, não falaram nada. Agora, ontem, o presidente da Liga, Javier Tebas, pediu desculpas ao Vinícius, também pediu desculpas a quem achou que ele, que ele e Tebas, teria atacado o Vinícius, depois que o Vinícius foi denunciar mais esse episódio de racismo. Hoje ele deu uma nova entrevista coletiva na Espanha, defendeu novamente que a La Liga tenha mais poderes, inclusive ele defende que a La Liga tenha poderes para tirar pontos dos clubes, em que os torcedores têm insultos racistas, diz que pode resolver isso em seis meses e aí...